Eu boto é pra atorar! Acabou! Acabou! Sem a instrução de um profissional, não entre não, viu? Dança, gatinho, dança! Agora! Agora! Ó, tigrão tá indo nessa! Amanhã eu volto, se Deus quiser! Ó! É o tigrão aqui na Record, ó! Assim, assim, vou botar você na mão! Vou sim, vou sim! Ele gosta! Cidade Agora!